Mais uma aula está no ar e hoje vamos falar das traças, ordem Archeognata e Siguentum. Antes de começar, então os livros que vocês podem consultar para saber mais estão aí, insetos do Brasil, enfim, então os livros de insetos no geral falam sobre as ordens e para se aprofundar é sempre bom a gente pesquisar artigos atuais e alguns deles eu trago aqui também. E vamos relembrar então como que os exáfodes estão divididos primariamente. Primariamente eles estão divididos em entognatos e ectognatos. Os ectognatos são os insetos e os entognatos nós já vimos, colêmulos, proturos e dipluros. Então agora dentro de insecta a gente vai começar a falar das ordens e as primeiras duas ordens são as ordens das traças que não possuem asas, que são Archeognata e Siguentum. Elas não formam grupos irmãos, na maioria das filogenias, mas já foram tratadas todas dentro de uma mesma ordem, a ordem Tisanura. Esses dois grupos eram tratados como sub-ordens, então tudo que era traça, há um tempo atrás, era considerado Tisanura. E agora, após vários estudos filogenéticos, observou-se que esses dois grupos formam duas linhagens bastante divergentes e então foram elevados a duas ordens diferentes. Archeos vem de Archeos primitivo e Gnatus mandíbula, Archeognata, porque os Archeognatos têm as mandíbulas monocondílicas. Já falei disso aqui na aula de Morfologia. E os Siguentumus vem de Sigos união e Entumus vem de segmentado. Então o nome vem da palavra corpo segmentado, né? Meio sem graça esse nome, mas tudo bem. Aí, então, os Archeognatos, eles também são chamados de Microrifia. Foi um outro nome dado posteriormente ao nome Archeognata, então o que é mais considerado válido é Archeognata, mas alguns livros trazem Microrifia também. E os Archeognatos são as traças saltadoras. Elas não são tão fáceis de ser observadas e eu mesmo, na natureza, nunca tive a oportunidade de vê-las. As traças saltadoras se conhecem mais ou menos 490 espécies. Vivem em gramíneas, madeira, folhas, cascas, pedras. São pequenas, menos de 15 milímetros, e o corpo é bem cilíndrico. Além disso, os Archeognatos têm os celos presentes e os olhos, os compostos são grandes e são contíguos um com o outro. O corpo é recoberto por escama, os tarsos são trímeros, o palco maxilar é grande, na ilustração dá para perceber que parece uma perna, e o palco maxilar tem 7 artículos, e o abdômen tem 11 segmentos. Se vocês forem observar, no final do abdômen existem 3 filamentos caudais alongados, que são 2 cercos, e no centro fica um paracerco, que geralmente, que é, na verdade, bem mais longo que os cercos. O palco labial, falei do palco maxilar, o palco labial é mais curto, tem apenas 3 artículos. O tórax é arqueado, parece bem corpundinha, e tem umas projeções laterais que cobrem a pleura. Então, se vocês olharem na região lateral, não dá para ver a pleura. Além disso, vale lembrar, regiões do corpo, térgico externo, os térgicos abdominais são bastante grandes, bastante alargados. E, além disso, no externo é possível observar estilos, e esses estilos internalizam algumas glândulas. Os arqueognatos não copulam. Então, quais são as estratégias de reprodução desse grupo? O esperma, ele pode ser depositado em espermatóforos, espermatóforos, e esse espermatóforo é um fio secretado pelo macho, e aí as fêmeas vão coletar essa estrutura com o ovipositor. Os machos podem depositar o esperma em espermatóforos e largados no solo, e as fêmeas vão recolher. Ou o macho pode também depositar o espermatóforo diretamente dentro do ovipositor da fêmea. Os arqueognatos estão divididos em duas famílias, Menertelide e Maquilide, e recentemente saiu um estudo filogenético do grupo, mas que corrobora Menertelide e Maquilide, que está em amarelo aí, e resulta parafilético, tanto com o Bayesiana, tanto com outras análises feitas no trabalho. Aqui é uma outra árvore que acontece a mesma coisa, Menertelide é recuperado, mas Maquilide fica parafilético. Em 2020, esse autor revisou esse trabalho, e adicionou alguns dados fósseis, que os autores anteriores não tinham adicionado, e recuperou uns resultados bem legais, com o grupo fóssil, mas em relação às famílias, ele encontrou a mesma coisa, inclusive ele ilustra com as mesmas cores. Menertelide consegue recuperar como monofilético, mas Maquilide não. E isiguentumas são as traças verdadeiras, e elas não saltam, do contrário das traças saltadoras, que saltam. Aproximadamente 450 espécies são conhecidas para esse grupo, e o corpo é achatado, não mais cilíndrico, como os arqueognatos. Também são bem pequenos, com ou sem os celos, e os olhos compostos não são contigos. Também tem três filamentos caudais, geralmente de tamanhos similares, mas o paracerco pode ser sim mais alongado. Então, ali na ilustração dá para perceber, cerco e paracerco, também como em arqueognata. O corpo também é coberto por escamas, e as antenas são longas e filiformes. Também tem estilos abdominais, e aqui as mandíbulas já são dicondílicas. Existem estudos avaliando as mandíbulas monocondílicas de arqueognata, e dizendo que em alguma fase da vida eles podem ter sim dois pontos de articulação, mas isso ainda é bem discutível, faltam estudos de uma ufologia comparada para avaliar mais. Mas o que se sabe é que os iguêntumos, as traças verdadeiras, já tem as mandíbulas dicondílicas, mais parecidas com os outros insetos. Os iguêntumos são encontrados em serrapilheira, em cavernas, em solos, sob cascas, rochas, em ninhos, em livros, armários, e até são considerados às vezes como pragas urbanas. Então, eles podem estar dentro de casa, muitas vezes no guarda-roupa, ou entre os livros, e aí podem até trazer danos para as peças. A fecundação desse grupo também é externa, através de um espermatóforo. Atualmente, o grupo está dividido em quatro famílias, Lepismatide, Mandronide, Nicoletide e Protinemuride. E não existem estudos atualizados, assim, bem recentes, sobre filogenia do grupo. Então, vou ficar devendo isso por enquanto. Então, as traças são bem simples, né? Arqueognata e ziguêntuma. E qual a melhor forma de diferenciá-la? Além das mandíbulas monocondílicas em arqueognata e dicondílicas em ziguêntuma de um modo geral, né? Já sabe que está sendo estudado melhor isso. Os paracercos, em geral, em arqueognata, ele é muito mais alongado que os cercos. E em ziguêntuma pode ser mais semelhante. Mas a melhor forma de diferenciar os dois grupos é que arqueognatos são bem cilíndricos, enquanto os ziguêntumos são bem achatados. E os olhos compostos são grandes e contíguos nos arqueognatos e já são pequenos e às vezes podem até estar ausentes. Mas mesmo quando presente, não vai ser contigo. Beleza, pessoal? Então, essa aulinha foi bem rápida, né? Não sabe muito ainda sobre as traças. Existem poucas pessoas que estudam as traças, na verdade. Mas se vocês quiserem mais informação, busquem dar uma olhada nas literaturas. E até a próxima. Na próxima a gente vai trazer outras ordens aqui de insetos. E é claro que elas vão ficando mais complexas conforme as ordens vão sendo maiores, né? Em diversidade e também em grupos de estudo. Tá bom? Então, fiquem bem e até a próxima.